Lembra da Praça Mais Infância, lá no Alencar? Bota aí as imagens, por favor, Carlos Zé. As imagens que vocês podem ver aí agora, são as imagens da destruição da Praça Mais Infância, lá no Alencar. Inaugurada há poucos dias. Olha a situação aí, ó. Estão quebrando tudo. Os brinquedos, as placas de sinalização, quebrando de verdade. Mas também é isso que eu digo. Não adianta, ó, é uma xarifada, porta quebrada. Gente, tá com poucos dias. Ó, abandonou o lixo. Não tem um vigia. Tem um guarda, não tem um vigilante, pra tomar de conta. Não adianta. Não adianta. Você entrega o equipamento, que diga-se de passagem. Diga-se de passagem, há dois ou mais anos que essa praça foi construída. E só entregaram agora por muita pressão. Muita pressão. A gente batendo de um lado, trazendo a informação, cobrando. Cobramos o senhor governador lá no aeroporto. Tanto a Praça Mais Infância, como a Praça da Juventude, lá no Filadélfia. Entre o Filadélfia e as Coarves. Parece que vai começar a funcionar lá agora. Tive informação que, inclusive, a Secretaria de Esporte e Juventude vai funcionar lá na Praça da Juventude. Lá no Filadélfia. Essa semana, a próxima, vai começar. Pode deixar essas imagens. Eu quero que o pessoal veja. Que o pessoal veja essas imagens lá do Alencar. Se concebe que você construiu um negócio pra beneficiar a comunidade. E ela esteja nessa situação. E aí, já faz um mês, senhor? Foi inaugurado? Um mês? Pronto. Mais ou menos trinta dias. Olha isso aí, gente. Abandonado, quebrado, não adianta. Você tem que botar a vigia. Porque a comunidade, é a própria comunidade que está quebrando. Não sei como é que pode isso. Nós entramos em contato, inclusive, com o Coronel Wilson. Da Prefeitura Municipal de Iguatu. Departamento de Vigilância. Vigilância. Ele é o comandante. Ele já não nos mandou aqui uma... Nós mandamos as fotos pra ele. Do que está acontecendo lá. E ele dizendo o seguinte. Precisamos saber quem são as pessoas que estão fazendo isso. A comunidade tem que denunciar. Bom, a comunidade está denunciando. Infelizmente, não somos Deus pra estarmos em todos os locais. Aquilo é benefício pra população. E eles têm que ajudar também, dando os nomes. Bom, se eles vão dar os nomes, aí são outros quinhentos. Mas o que a comunidade está cobrando é, lá no local, é vigilante. Pra justamente não acontecer isso daí. Justamente não está, não acontecer isso daí. Você entrega um equipamento caro desse. Gente, é brincadeira isso. É brincadeira. Não adianta você entregar e virar as costas. Vai acabar. Porque, infelizmente, muitos não têm consciência do que precisam do equipamento. Crianças pra mais infância. Olha o nome da praça. Que embora sirva pra todos. Não só pra jovens e adolescentes. Agora vem a praça nessa situação. Trinta dias depois. Que foi inaugurada e já teve polêmica por lá. Porque o nome da praça que deram não era o nome que a comunidade queria. A comunidade queria que fosse alguém pra homenagear alguém da própria comunidade. De lá. E aí vai haver uma nova inauguração. Só com o pessoal da comunidade. Que foram lá e disseram que não, que não pode ficar esse nome. E o nome tem que ser da praça, da praça mais infância lá no Alencar. É de alguém da comunidade. Bom, vamos fazer isso. Só que agora, quem vai recuperar? Eles já estão quebrando. Né? Estão quebrando. Demorar mais alguns dias não vai ter nada. Então, a comunidade tá cobrando, pedindo. Que lá tem que ter vigilante. Não adianta. Casa abandonada, as aranhas tomam de conta. Ou outras coisas tomam de conta. Aí tu faz o negócio, demora a entregar. Quando entrega, abandona. Aqui tem que ter uma... Tem que ter um vigilante, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Senão, já era. Música